O Centro de Ciências Rurais é o local onde se encontra a AgroSul Júnior e neste programa você vai conhecer a empresa e a área de atuação. A AgroSul Júnior é uma empresa multidisciplinar de caráter educacional e sem fins lucrativos que tem como foco o agronegócio. A AgroSul Júnior foi criada por um grupo de estudantes do curso de agronomia em dezembro de 2006 com o intuito de buscar um diferencial na carreira profissional dos acadêmicos. E o que tu acreditas que provoca um interesse a vir a ingressar na AgroSul Júnior? Nós acreditamos que para ingressar na AgroSul Júnior os estudantes buscam, um trabalho em equipe, um diferencial principalmente na carreira profissional. A empresa é recente e busca o reconhecimento dentro da própria universidade. Os integrantes têm o desafio de a cada dia resolver diferentes problemas com recursos limitados. A empresa já realizou diversas palestras e simpósios e é através desses eventos que ela consegue recursos para seguir o seu trabalho. Que serviços geram maior receita para a empresa? Há consultorias para pequenos produtores rurais e empresas na área do agronegócio e também outras áreas afins, além de organização de eventos aqui no centro. E onde são investidos esses recursos que são arrecadados na realização desses serviços prestados pela AgroSul Júnior? Basicamente na manutenção da empresa, com compra de materiais, materiais de limpeza. Para ingressar na empresa, é preciso participar do processo seletivo, que é aberto a alunos de todos os cursos da universidade. O processo seletivo conta primeiro com palestras, com apresentação da empresa, onde as pessoas interessadas podem ter um maior contato e conhecer melhor quais são as ideias, quais são os nossos fundamentos, fundamentos. Como a gente trabalha, quais são os nossos projetos, posteriormente vem uma entrevista e depois vem a parte dinâmica, que o pessoal consegue ver como as pessoas se relacionam entre si, que isso é bastante importante. E depois de ingressar na empresa, quais são as novas atividades desempenhadas por este novo membro da equipe? Bom, as atividades são, a gente começa apresentando a empresa de novo, a reunião, apresentando os membros, e depois a gente vai inserir a pessoa no projeto, e a gente começa a discutir as coisas futuras, por exemplo, marketing, parcerias com empresas, a gente faz o SED, que é a Semana do Empreendedorismo, daí a gente começa a organizar e a convivência em grupo, como é um grupo grande, com vários cursos, sem toda essa convivência com pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Quem passa por uma empresa júnior, acaba exercendo diversas funções e atividades em cada um de seus setores. Inicialmente a gente começa como um trainee, a gente participa das atividades dos diversos departamentos, depois a gente tem a oportunidade de ser assessor, colaborando com o diretor nas diversas atividades, posteriormente, se a pessoa tem interesse em continuar, pode virar a ser até um diretor do departamento, e aí começar a planejar as atividades do seu departamento, seja marketing, recursos humanos e assim por diante, e, quem sabe, coordenador geral da equipe, do grupo. E eu fui tudo isso. Então a experiência foi muito válida, e a gente tem a oportunidade de desenvolver muito características pessoais e profissionais dentro de uma empresa júnior. A gente tem que dizer como liderança, por exemplo, ou comunicação, e que às vezes a sala de aula em si não dispõe isso para a gente, e a gente, com esse grupo, a gente tem essa oportunidade. Mayara Talgate é aluna do curso de engenharia florestal, atua em um grupo de pesquisa nas ciências contáveis, e mesmo tendo uma rotina intensa de atividades, ainda trabalha como voluntária na AgroSul. O que te despertou interesse em ingressar na AgroSul Júnior? Eu sempre tive interesse na área de administração e gestão, e vim na oportunidade na empresa júnior, para aprimorar os meus conhecimentos. Bom, então, Mayara, que aprendizados você obteve nesse período de atuação dentro da AgroSul Júnior? Nesse tempo eu pude adquirir principalmente conhecimentos na área de gestão rural e administração, e também a convivência em grupo, as amizades, o networking. Por ser uma empresa nova, as nossas dificuldades são em busca de apoio do centro, de professores, e também de recursos financeiros, para nós continuarmos atuando como empresa júnior. E que soluções, então, vocês estão encontrando, né, ou buscando para contornar esses problemas? Nós estamos buscando auxílio com os nossos professores de graduação, e também realizando eventos, trazendo assuntos como empreendedorismo, que é um assunto pouco trabalhado em sala de aula. Hoje os membros da empresa trabalham na execução de um projeto de pesquisa sobre ferramentas gerenciais, que será aplicado em propriedades rurais de Santa Maria. O que é essa pesquisa, né, que a empresa está realizando neste momento, esse projeto de pesquisa? Um projeto da pesquisa que nós temos, ele foi desenvolvido para os pequenos produtores de Santa Maria e da região, e ele tem um foco sobre administração rural, porque hoje em dia o que os pequenos produtores mais têm carência é saber o que entra na propriedade e o que está saindo, e onde ele pode aplicar para ele ter maior rentabilidade. Quais são as etapas, então, que esse projeto vai passar? Bom, as etapas, a primeira etapa que a gente tem é selecionar a propriedade, o produtor, depois a gente aplica um questionário, e depois o questionário a gente analisa o que o produtor falou dentro das metas do projeto, e a gente vai na propriedade e tenta conversar com o produtor, tentando interferir para ele mudar a maneira como ele administra a propriedade dele. E o que esse projeto de pesquisa que vocês estão realizando significa para a empresa? Bom, o nosso projeto é um projeto pioneiro, e ele foi desenvolvido para os pequenos produtores de Santa Maria e da região, e ele tem um foco sobre administração rural, porque hoje em dia o que os pequenos produtores mais têm carência é saber o que entra na propriedade e o que está saindo, e onde ele pode aplicar para ele ter maior rentabilidade. O estágio na AgroSul Júnior proporciona um diferencial no currículo destes alunos. No momento em que saem da universidade, os integrantes da empresa já possuem experiência cada vez mais exigida no mercado de trabalho. No próximo episódio você vai conhecer a ITEP Júnior, empresa do Centro de Tecnologia da UFSM. Música 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 Música